Eixo se rende e jornalista global coloca o Atlético à frente do Flamengo. Europeus querem Paulinho e Atlético planeja a maior venda da história do clube. Por fim, Menin rasga o verbo e fala sobre honestidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia, para trazer aqui um conteúdo premium que você só encontra no canal Bicagalo. Antes de seguir, eu peço a sua ajuda para que possamos alcançar os 1.500 likes. Infelizmente, nos últimos dois vídeos não batemos a meta. E ela é fundamental para que possamos trazer conteúdos mais aprofundados, melhorar a qualidade de câmera, ou seja, também do áudio. E por isso contamos com a sua ajuda. A sua ajuda é fundamental. E se não é inscrito no canal Bicagalo, não perca a oportunidade. É o melhor canal do Atlético e o que mais cresce há 14 meses consecutivos. Enfim, quero falar aqui, abrir este programa abordando a temática Paulinho. Afinal de contas, o Atlético tem sim, em seu planejamento, vender este jogador. Porém, essa ideia não é para agora. Apesar disso, surge o interesse, ou supostamente o interesse, do Sporting de Portugal. E é justamente sobre isso que vamos abordar aqui agora. O atacante Paulinho tem, com a camisa do Galo, 61 jogos, 31 gols e 8 assistências. Para que o torcedor entenda a dimensão do que fez Paulinho no Atlético, isso representa mais do que ele fez, ou seja, em gols e também em assistências, do que ele fez em toda a carreira nos dois outros clubes que passou. No Bayern Leverkusen, Paulinho tem mais jogos do que tem com a camisa do Galo. Foram 79 jogos, 9 gols. E no Vasco da Gama, 24 jogos e 5 gols. Ou seja, com a camisa do Atlético, Paulinho tem 17 gols a mais do que tem em toda a sua carreira em outros clubes. No ano passado, Paulinho foi o craque do Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado também da competição. E aos 23 anos, é certamente o expoente do futebol brasileiro. E por questões óbvias, isso chama muito a atenção dos clubes europeus. Desta vez, Paulinho foi colocado em vitrine pelo Sporting de Portugal. E um dos principais jornais por lá, o jogo, colocou em sua matéria o seguinte. O técnico Rubem Amorim solicitou a contratação de um jogador que pudesse desequilibrar. E segundo o portal, Paulinho seria este atleta. Muitas pessoas, aqui no Brasil inclusive, sem o devido conhecimento, fizeram inclusive chacota deste suposto interesse do clube português. Afinal de contas, olha, Paulinho é o melhor jogador do futebol brasileiro. Se tiver de ir, vai para a Inglaterra, vai para a Espanha, não é mesmo? Bom, o canal Bicagalo foi atrás das informações e alguns pontos importantes que nós vamos tocar aqui. O primeiro deles é que o Sporting sanou todas as dívidas e teve, no ano passado, o seu primeiro ano de lucro, ou seja, um ano extremamente saudável financeiramente, com acordos financeiros e um lucro, como disse, ao fim da temporada. Um outro detalhe é que o Sporting, que revelou Cristiano Ronaldo, mostrou também que tem um poderio alto de gasto para esta temporada. É importante a gente frisar aqui que o Sporting se tornou uma SAD, ou aqui no Brasil diremos SAF. Vejam bem, o clube português pagou 18 milhões de euros nesta janela pelo volante Morten Dulete e 20 milhões de euros pelo atacante Victor Giocores, vindo da Inglaterra. Ou seja, só aqui temos 38 milhões de euros. O Sporting planeja ainda ter uma das temporadas de maior custo da história. Aliás, aceitaria talvez pagar caro, uma bagatela até mesmo pelo Paulinho. Se o Sporting está saudável financeiramente, o Atlético, por outro lado, não aceitaria vender o seu principal ativo por um valor baixo. Ou seja, o clube tem, sim, internamente valores estipulados pelo atacante Paulinho. Vale dessa cara ainda que Paulinho custou aos cofres do Atlético 7 milhões de euros. Cerca de 7 milhões de euros, mesmo vindo de maneira livre. Porém aí, se você for observar, contratar um atleta com a idade do Paulinho, da forma como foi, sem pagar a um clube por isso, tem custos. Custo para você pagar um empresário, custo de luva, coisas que são diluídas ao longo desse tempo de contrato do Paulinho que não tem uma correlação direta com o salário. O que eu estou falando aqui é que o Atlético vai gastar mais ou menos 7 milhões de euros com o Paulinho e precisa reverter essa verba, reverter este valor. Internamente, essa quantia, essa cifra de venda de Paulinho não é citada. Ou seja, o que corre nos bastidores é o seguinte, o Atlético deseja que o Paulinho seja, e de fato tem potencial para isso, a transferência mais cara da história do clube. Algo em torno de 25 a 30 milhões de euros. Ou seja, o que em real certamente superaria os 135 milhões de reais. Ou seja, consultamos inclusive o Atlético sobre este suposto interesse do esporte em Paulinho e a resposta foi de que até o dado momento não chegou nenhuma sondagem ou oferta oficial por esse jogador. Ainda em conversas com pessoas ligadas ao próprio clube, fica claro que Paulinho é sim um ativo muito valioso para a diretoria atleticana e que não permanecerá por muito tempo. O Atlético não fará esforços para manter Paulinho se a oferta for considerada dentro dos padrões do clube. O que eu estou trazendo aqui é um valor entre 25 a 30 milhões de euros. Ou seja, se isso de fato acontecer, seria a maior venda da história do Atlético. E claro, óbvio, uma das maiores do próprio futebol brasileiro. A ideia do Atlético, neste momento, é lucrar em cima do jogador. Isso vai acontecer não só com o Paulinho, mas com outros jogadores que virão para o clube com as mesmas características. Por isso eu bato tanto na tecla aqui, que não faz parte do perfil do Atlético buscar jogadores medalhões, aqueles mais velhos, com histórico no clube. Porque a ideia do Galo é trazer jovens com potencial, com retorno a curto e médio prazo. Você contrata, ele te dá o retorno em campo e você vende logo em sequência. E aí eu deixo a pergunta ao torcedor atleticano. Como é que você vê toda essa movimentação em relação ao Paulinho? Uma oferta de 135, 140 milhões de reais pelo jogador, você aceitaria vender? Eu acho que o Atlético tem um grande potencial de venda com esse jogador. É um atleta que tem força física, consegue quebrar linhas. É um jogador que chuta bem de fora da área, que precisa sim aprimorar, às vezes, em determinados momentos, a finalização. E conseguiu melhorar muito isso durante o ano. E com potencial, sim, para estar nos grandes da Europa. Sobre Portugal, o que posso dizer é que é, de fato, um trampolim para outros clubes. Se você for pensar, Portugal, que revelou o André Sanches recentemente, revelou o Bruno Fernandes, revelou o Vitinha, que está hoje no PSG, dentre outros atletas que estavam em Portugal. Ou seja, Paulinho, talvez, por ter passado em um grande da Alemanha, não tenha tanto mercado assim na Espanha, na Inglaterra, mas se vai para Portugal, faz uma boa temporada, meus amigos, é certeza que vai para um clube de ponta. Mas eu quero a sua opinião. Venderia ou não por esta bagatela? Lembrando que na sexta-feira tem uns abraços aqui no canal Bicagalo. Então, deixe o seu nome, a cidade, ou então bairro, se for aqui de BH, para receber o seu abraço na sexta-feira. E os likes ainda estão muito baixos. Me ajudem a aumentar esse like aí e se inscrevam no Bicagalo. O eixo se rende ao Atlético e jornalista global coloca o galo à frente do Flamengo para a próxima temporada. O que mais se vê por aí, a bem da verdade, são jornalistas que cobrem no Rio de Janeiro ou equipes de São Paulo, por vezes tentando diminuir a imagem do Atlético, rebaixar os feitos do clube, contestar, como fez o Mauro César, o reconhecimento do título de 1937, o próprio Kleber Machado. A gente vai falando, por exemplo, daquela matéria esdrúxula, um palhaço que colocou no jornal O Globo que o Atlético teria feito pressão junto ao Palmeiras para se beneficiar no STJD. Coisas absurdas que a gente só vê contra o galo. Agora, quando a notícia é boa, dificilmente ela é repercutida. Mas aqui no canal Bicagalo é diferente. Pense bem, um ex-jornalista da Globo, famoso, flamenguista de carteirinha, falar bem do Atlético e colocar o galo junto ao Palmeiras à frente do próprio Flamengo. E ele explica o porquê. E eu achei interessantíssimo, estou falando aqui do Renato Maurício Prado, aquele mesmo que teve lá as suas confusões com o Galvão Bueno ao vivo, vocês vão se lembrar dele, vou colocar até uma imagem para se lembrar em quem estou falando. Ele foi questionado quais equipes brigariam pelos títulos no Brasil na próxima temporada, ou nesta temporada. E ele afirmou o seguinte, abro aspas, o Palmeiras é o time a ser batido, é o time que está pronto. O Flamengo se desmontou na temporada passada. O Tite até tentou, mas ainda não conseguiu arrumar o time. Tem o Atlético Mineiro, que é muito perigoso, e que o Filipão encaixou. Eu colocaria Palmeiras e o Atlético como os favoritos. O Flamengo, para mim, pelo potencial dos jogadores, e aqui ele fala do elenco, vem em terceiro. Talvez o webespectador vai atrelar esta fala do Renato Maurício Prado, ao fato dele ser flamenguista e tentar tirar o corpo do Flamengo fora. Mas vejam bem os detalhes tão importantes e de maneira muito inteligente a colocação dele, quando ele fala que o Palmeiras é o favorito, e aí ele cita o longo prazo de trabalho do Abel Ferreira, e depois ele vem com o Atlético falando sobre o encaixe do Filipão. E é a tecla que eu sempre bato no canal Bicagalo. E que o torcedor brasileiro, por vezes, talvez por influência de jornalistas, por uma cultura banal, tosca, enraizada que existe em nosso país, de querer destruir trabalhos a cada três meses, você pega o Filipão, que por um fio não foi demitido do Atlético, e agora o Galo é um dos favoritos, como disse o próprio Renato Maurício Prado, pelo encaixe que conseguiu o Filipão. É bom ressaltarmos falas como esta, que vem de fora, que mostram uma nova perspectiva até para quem está aqui em Minas Gerais, e que por vezes age com maldade ao bel prazer de receber likes, engajamento, ou de estar de bem da torcida. Eu não quero ficar de bem aqui da torcida para receber likes. Eu quero ficar de bem da torcida para ver o Atlético lá no topo. Esse é o ponto. Essa é a diferença. E às vezes eu recebo comentários assim, você não aceita crítica. Critique, mas critique mostrando o seu embasamento em relação à minha fala. O Atlético pode ir muito além e não ficar refém de pessoas que simplesmente agem para acariciar o ego de torcedor. Isso nós não vamos fazer aqui. E aí eu reforço, inclusive, que um detalhe importante que ele coloca aqui, ele não tira o Flamengo fora. Ele coloca o Flamengo pelo tamanho do elenco que tem. E está certíssimo. O Palmeiras tem um trabalho mais longevo. O Atlético com o Filipão encaixando esse time. E vem o Flamengo em terceiro. Não acho nada exagerado na fala dele. Muito pelo contrário, muito coerente o Renato Maurício Prado. E parabéns por sua fala. Parabéns por enxergar coisas que talvez aqui em Minas nós não possamos enxergar ou que evitamos de falar. Agora, um outro detalhe. Que o torcedor deva sim ter esperança, sinergia com o time, apoiar com os pés no chão. Com os pés no chão. Tivemos um reforço que vai sim mudar a característica do Atlético de jogar, porém ainda estamos financeiramente muito abaixo dos custos de Flamengo e também de Palmeiras, mas lutando de igual para igual, principalmente se falarmos de uma equipe titular. Ponto. E aí vocês tirem suas próprias conclusões com essa minha fala. Ponto. Beleza? Enfim, vamos falar aqui da Betano. O canal Bicagalo está ofertando 100% de bônus. Se você investir R$20, ganha mais R$20, investiu R$500, ganha mais R$500 na hora. Para isso você tem que entrar na Betano e colocar lá o código Bicagalo. Numa palavra só, tudo junto, Bicagalo. Tenho certeza que não vai se arrepender. O Campeonato Mineiro está começando, tá? E tem também as ligas europeias. Acione agora, Betano, e faça o seu investimento. Ganhe um dinheirola apostando. Deixe o seu like, se inscreva no canal, o melhor canal de notícias do Atlético. R$1.500 likes de meta. Está baixo ainda, hein, galera? Me ajuda aí. Vamos lá, falar sobre Rubens Menin agora, que rasgou o verbo ao tocar no tema honestidade. Em mais um vídeo explicativo sobre a SAF, Rubens Menin e Sérgio Coelho detalharam como funcionam os processos do Atlético no que tange a SAF. E esse vídeo eu separei um trecho, um recorte bem específico, onde ele aborda o passado e também o presente. Uma cutucada ali, de certa forma, nesse passado nebuloso do Galo, com dívidas que foram deixadas. Só que ele foi muito sucinto, foi muito tranquilo ali na sua ponderação, mas mostrando também a responsabilidade que tem para o presente e para o futuro. Vejam bem o que o Rubens Menin, depois a gente vai comentar essa fala de... Auditada por auditoria que tem competência para isso. No passado, a associação, se um dirigente fizesse alguma coisa errada, um ato incorreto, ou administrasse a maior finança do clube, ele ia embora e nada acontecia com ele. Agora não. Qualquer coisa que a gente faça de errado, o nosso CPF está lá. Nós teremos responsabilizados. Então nós temos que ter uma visão diferente. Temos que ter uma responsabilidade muito grande. Quer dizer, nós seremos responsáveis por qualquer ato que não esteja de acordo com os padrões. Tanto ponto de vista ético, moral. Então está aí a fala do Rubens Menin. E ao tocar em responsabilização de pessoa física, eu acho que a ideia aqui é jogar em terra eventuais problemas financeiros ou mesmo desvio de caráter. É muito que se ouve por aí de maneira maldosa, né? E é bom a gente lembrar que Rubens Menin e sua família é dono de uma fortuna inestimável. Propertário de veículos de comunicação, empresas do ramo do setor imobiliário, de transporte, construtoras, dentre várias outras. Ou seja, eu acho que aqui a gente tem que saber ponderar a alucinação e a verdade. Não estou dizendo que Rubens Menin é dono da verdade, que Rubens Menin é de fato o messias do Atlético. Muito longe disso. Muito longe disso. Tem sim os seus problemas, os seus erros dentro do clube. Mas é importante a gente destacar aqui que não havia solução para o Atlético. A bem da verdade é essa. E o que mais tem é canalha, é vagabundo envolvido no futebol. E que deixaram um rombo gigantesco para o Atlético. De graças, porque essa turma quis assumir. E dinheiro para eles não falta não. Assumir o Atlético, na minha concepção, vai ao encontro de ser torcedor, de amar o clube e de se responsabilizar por uma causa que também é social. São 10 milhões de pessoas envolvidas. Você pode ter o dinheiro que for. São 10 milhões de pessoas envolvidas em uma causa social que é o futebol. O entretenimento para muitas pessoas. Que às vezes não tem um real para ir ao cinema, mas pode acompanhar o futebol pela televisão. Que passam o dia inteiro na rua trabalhando, mas que conseguem chegar em casa e torcer pelo clube que ama através de um rádio ou da televisão. É se responsabilizar socialmente muito além, claro, de ter lucros, porque tem que ter. De transformar o patamar do Atlético, porque já está transformando. Aliás, há quantos anos não éramos campeões brasileiros? Há quantos anos não éramos considerados como a principal equipe do Brasil? Por 2, 3 anos aí que a gente está vindo sempre, como eu disse que agora do Renato Mauro Esprado. Enfim, não há argumento que me faça crer o contrário. Parabéns o Rubens Menin pela fala quando ele cita a responsabilização da pessoa física. A Biotecna está ofertando cursos aqui no canal Bicagalo a R$ 97. Pensa, presta bem atenção, galera. Você está aí com o seu filho, tem um sobrinho, um primo ou você mesmo, que está precisando se formar profissionalmente, ter um diploma reconhecido pelo MEC. R$ 97 é a mensalidade, sem alteração de valor. Acione a Biotecna, olha a quantidade de cursos, a infinidade de cursos que estão oferecendo. Diga que veio do Bicagalo e você terá 13% de desconto na matricular. Enfim, é isso, se inscrevam no canal, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto com a sua ajuda, eu vou nessa, aquele abraço, fui!